Música Santa Catarina é um estado plural, onde todas as tribos encontram seu espaço. Aqui a música sertaneja é reconhecidamente um estilo que atrai multidões. No rádio, nas ruas e nas casas noturnas de todas as regiões, o ritmo é reverenciado e seus artistas aclamados por uma parcela significativa da nossa população. Foi pensando neste público que o SBT Santa Catarina criou o Festival Os Melhores do Sertanejo, um evento que além de valorizar a cultura sertaneja, integra o estado através da música, a linguagem universal da arte. Apoiando este grandioso evento, sua marca será associada à cultura, impactando diretamente o público consumidor de excelente qualificação. Junto ao SBT Santa Catarina, promoveremos o maior evento musical do gênero no estado. A primeira edição foi um estrondoso sucesso e a segunda promete ser ainda melhor. Anuncie e venha descobrir que mais do que revelar talentos, o Festival Os Melhores do Sertanejo proporciona resultados imbatíveis à sua marca. Música Música